Música Superior Tribunal de Justiça suspende ação penal que envolve a filha de Paulo Preto, ex-diretor de estatal paulista de desenvolvimento rodoviário. A filha de Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, é acusada de peculato e formação de quadrilha. De acordo com o processo, Tatiana de Souza Cremonini e o pai desviaram mais de 7 milhões de recursos públicos entre os anos de 2009 e 2012. O Ministério Público Federal aponta que os crimes teriam relação com o programa de reassentamento de empreendimentos imobiliários em São Paulo e os desvios eram feitos por meio de pagamentos indevidos a supostos moradores afetados pelas obras viárias. Tatiana Cremonini tinha participação ativa na estrutura criminosa e chegou a incluir as empregadas domésticas dela e até uma funcionária da empresa do marido como beneficiárias das indenizações, embora essas pessoas não morassem na região das obras. A defesa pediu que os colaboradores do processo tivessem que apresentar as alegações finais antes dos demais réus, mas o pedido foi negado nas duas primeiras instâncias. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, suspendeu a ação, com base em recente entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o réu delatado deve ter garantido o direito de apresentar suas alegações finais após o prazo dado para eventuais correus colaboradores, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma.